Mais um papo de especialista, mais uma especialidade pra vocês. E hoje a gente vai falar sobre comida, uma comida que eu amo, que é frango. E pra falar sobre isso, tem dois especialistas aqui comigo, o Andrew e o Ricardo. Mais conhecidos como os meninos do frango ou os meninos da galinha. Meninos, sejam bem-vindos. Nós que agradecemos a oportunidade, né, estamos muito prazerosos de estar aqui com vocês hoje. É, agradecemos a oportunidade pra mostrar a nossa especialidade hoje aqui pra vocês. Vocês trabalham com frango fresco, né? Como funciona trabalhar com frango fresco? Isso. A nossa ideia, ela sempre partiu em trazer algo novo no mercado, né? E a gente viu que havia essa oportunidade do frango fresco, que hoje na nossa região, na nossa cidade, a gente não encontra. Então a gente trouxe ele fresco e além de fresco, a granel. O cliente não é limitado a levar nenhuma quantidade, ele leva a quantidade que deseja. 100 gramas, 1 quilo, 2 quilos, o cliente leva a quantidade que quiser. A venda é a granel. Então... E ele tá levando exatamente o quilo, né? Por ele ser um produto fresco, ele não tem concentração de água, né? Então você tá levando exatamente o quilo, né? Onde é mais rentável pro cliente hoje, né? O frango fresco. Os meninos, eles têm um açougue especializado só em frango. Então eles trabalham só com frango mesmo, não tem outro produto lá. Isso não. A gente não trabalha com carne, até por causa do produto ser fresco, pra não haver contaminação com carne bovina ou suína. Então a gente trabalha só com aves. A gente tem toda a parte de frango, mas a gente também conta com outros produtos como codornas, patos, marrecos, perus, que também a gente comercializa lá no açougue. Então a parte de aves a gente tem toda completa. Isso. E vocês trabalham com derivados do frango também, outros produtos feitos com a carne do frango? Trabalhamos sim. A gente também trabalha com toda a parte de miúdos do frango, com a venda também a granel e frescos, né? Desde o coração, figa, dos ovinhos, né? O oveiro, que são itens que você não encontra em mercado e você é possibilitado levar a quantidade que você quiser. E a gente também faz a parte de produtos com o frango, que seria hambúrgueres de frango, que é uma novidade agora no açougue que a gente tá trabalhando, né? Temos duas linhas, como o fit e o gourmet. O fit ele é feito com peito, chia, aveia, uma coisa mais saudável, assim, que não tem gordura. E o gourmet ele é feito com coxa e sobrecoxa desossada, né? E a gente não usou nenhum tipo de gordura suína, nada. Somente o conservante, os temperos são naturais, né? Os nossos temperos a gente não usa nenhum outro tipo de industrializado. São temperos desidratados que a gente inventou também. Então é uma linha bem diferente. A gente também trabalha com toda a parte temperada, coxinha da asa, frango inteiro desossado, coxa sobre coxa desossada. Nossa linha é bem completa, assim. Esses derivados, eles também são sempre frescos ou vocês fazem congelados pra... Isso. O hambúrguer ele é congelado, até pelo manuseio em casa e até pra assar o hambúrguer ele é mais bacana fazer congelado, até pra botar na grelha. Mas todos os outros itens são frescos, todos os temperados. Então se o cliente quiser chegar lá no domingo de manhã pra fazer aquele churrasquinho, tem um coraçãozinho temperado, tem coxinha da asa. Então a gente focou nessa questão do frango, até por ser um produto bem mais saudável e tal, e é um produto que tá em alta, assim. E pra ter um produto sempre fresco? Porque a maioria dos mercados a gente compra congelado, né? Sim. Como vocês conseguem ter o produto sempre fresco ali na hora? Hoje a gente conta e veio com o tempo que a gente construiu o açougue já com uma estrutura bem bacana e tal. Mas assim, a gente tem parceria forte com frigoríficos aqui da região e fazem esse transporte diariamente pra gente. Então a gente recebe todos os dias esses frangos, são frescos, vêm direto do frigorífico, então é produto com qualidade garantida. Além disso, a gente, na estrutura do açougue, a gente hoje conta com uma câmera fria, então ela não congela. O frango fica ali na temperatura ideal pra comercializar de uma forma que não tá congelado. Então é bem bacana isso. É isso mesmo. Ter um açougue de frango já é uma novidade na área, né? De açougues, vamos dizer assim. Vocês trazem mais alguma outra novidade no segmento? Sim. Hoje a gente também tem, com a empresa, que ela é uma empresa maior e bem conhecida, que é a Seara, a gente traz uma linha de frangos orgânicos também, que é um diferencial. Esses não são frescos, mas a gente tem esse expositor da Seara ali no açougue, que é frango orgânico, que também teve uma criação só de vegetais, sem hormônios, é um frango diferenciado e com bastante procura aqui na nossa cidade, que não era encontrado. Então hoje o açougue do frango também tem essa linha do frango fresco. Além disso, a gente tem outras parcerias fortes no açougue, que é com os doces Nayana, lá do Timbé, que é uma fábrica que produz os doces caseiros, as famosas bolachinhas caseiras, a preço de fábrica pra gente. Então também o açougue do frango, além de ser bem conhecido pelos frangos, também tem essa parte das bolachas do Timbé, que a gente também vende a preço de fábrica. E também tem mais os agregados ali pro frango, como verduras, o pessoal que já quer cozinhar na hora. Então a gente já tem toda essa parte de frutas, verduras ali, fresquinhas também. Nossa, falando de doces caseiros, de frango fresquinho na hora, lembra muito infância e sítio, casa de vó, né? Então é como se tivesse esses produtos que a gente tinha lá na infância, na casa da vó, né? Mas pro interior que a gente encontra dentro da cidade, né? Isso mesmo. Quando a gente criou o açougue do frango, a ideia e a proposta era dar valor aos produtos da nossa cidade. Então hoje a gente pega só produtos que não encontra aqui mesmo. Mas se a gente consegue produtos aqui da nossa cidade, como o Aipim, que é agregado ali na hora de fazer o frango, tudo isso a gente sempre prioriza, a polpas de fruta, tudo isso que são produtos que são feitos aqui na nossa cidade. Às vezes não tem espaço nos mercados aqui, as empresas não dão espaço pra eles. Então no açougue do frango a gente sempre prioriza. Eu e o Andrew sempre foi uma questão que a gente colocou em pauta, que seria priorizar os produtores aqui da cidade de Tijucas. Nossas parcerias focadas no pessoal de Tijucas, né? Porque Tijucas é muito rica, né? A gente tem muito produto típico aqui, né? Então a gente tem desde a queijadinha, a rosca de massa, a farinha que é produzida aqui em Tijucas, que é uma farinha excelente, macarrão. Então a gente procurou juntar todos num lugar só, né? Então assim, já que a galinha é um prato típico, né? Que eu acho que toda família num domingo procura fazer uma galinha ensopada pra reunir a família. Então a gente decidiu juntar realmente isso tudo pra fazer que ficasse mais harmônico, assim, com o que você for comprar, né? Então ali você pode encontrar de tudo um pouquinho, é pequeno, mas assim, tem de tudo um pouquinho que vai suprir a necessidade do cliente, né? Falando sobre essa coisa mais natural, né? O frango, ele tem diferença da carne? Ele é mais saudável, não é? E o fato de, no caso de vocês, não ter nenhum conservante ou alguma coisa assim, algum produto que... Porque é sempre fresco, né? Isso, isso mesmo. Então, Natália, a questão do frango é assim, ó. Com o aumento do consumo nos últimos tempos da carne de frango, também veio a alta aí, também da carne bovina, O que que aconteceu? A carne de frango, ela tá sendo vista com outros óleos, até mesmo na questão do produto fresco ser um diferencial. Então ele é muito menos calórico em questão de colesterol, a questão do magnésio, pessoal que gosta de ganhar massa muscular. Então, o frango, ele faz muito bem a saúde, é um produto bem mais saudável do que a carne bovina. Além do preço da carne bovina, nos últimos tempos, teve aí uma alta, teve também um consumo maior de carne, de frango, Só que é um produto com mais qualidade, com mais, digamos assim, um produto mais saudável. Vocês falaram de temperos que vocês temperam ali mesmo, esses temperos são vocês que produzem também? Sim, o tempero do açougue do frango, a gente, antes de abrir, trabalhou com o nosso veterinário um tempo, E a gente construiu uma receita pra cada item, assim, pra desenvolver o hambúrguer, o empanado, os temperados, A gente desenvolveu com o nosso veterinário esse tempero, e hoje ele tá no mercado, mas é um segredo em nós, né, Indra? Tem que ter o segredinho do chefe, né, pra poder chamar mais clientes. Então, o tempero começou, a gente começou a temperar de pouquinho, assim, só que o pessoal caiu no gosto do pessoal, Que é um tempero mais leve, é um tempero que tu não tem conservante, não tem, tipo, o cominho, assim, um tempero muito forte, né? Então, é um tempero suave, marcante, que o pessoal caiu no gosto do pessoal, assim, E a gente não consegue disponibilizar ele pra gente, né, conseguir prender o cliente com a gente. O frango também tem, assim como a carne bovina, tem várias partes, né? Existe um tempero específico pra cada parte que combina mais, alguma coisa assim? Isso, tem. Principalmente pro coraçãozinho, assim, que é o queridinho, todo mundo gosta. A gente tem o nosso empanado de frango, que é um produto diferenciado, daí então também tem um tempero especial pra ele. Pra cada um, assim, tem um temperinho especial, porque assim, o frango, a gente fala, Ah, o frango parece ser um, só apenas um frango, mas quando a gente faz a desossa, começa a tirar cada corte especial, é muito bacana, assim, a gente veio, aprendeu muito nesses últimos tempos e lá no início a gente nem imaginava que o frango tinha tanto corte, tanto pedaço, assim, bem saboroso, diferenciado, que dá pra fazer tanto prato que fica tão diferente, tão bacana. Vocês aproveitam todas as partes do frango? Todas. Encontra tudo. Tudo que é do frango, você encontra lá. Hoje, todas as partes do frango ali são vendidas, né, Indro? O que tava em alta aí, que nos últimos tempos, até hoje, ele já é propriamente até um pouco mais caro do que o frango, que é o pé, o pé de frango, hoje ele é muito procurado pelos clientes, pelo fato do colágeno, que ele é rico em colágeno, então cálcio, então muitos clientes buscam até pra fazer receitas, pra tá tomando no dia a dia, que ele é algo bem saudável, assim, o pessoal tá incluindo ele na alimentação. Vocês estão há quanto tempo com o açougue? Já estamos, vai fazer dois anos que a gente tá com o açougue, foi uma crescente diária, assim, né, eu comecei sozinho, depois o Ricardo já foi me ajudando, e ali a gente foi vendo a necessidade de estar sempre expandindo, né, procurando novos produtos, o açougue do frango, ele começou pequeno, como a gente falou, mas assim, a gente tem ideia de expandir mesmo, né, estamos com alguns projetos, né, desde a franquia, a gente já tá, já fez o registro da nossa marca, então a gente tem umas ideias bem legais, assim, pra daqui a algum tempo a gente poder botar em prática. Que interessante. E vocês têm alguma facilidade, assim, pro cliente que vai lá? Isso, a gente tem várias facilidades, a gente disponibiliza, a gente trabalha muito em cima das nossas redes sociais, tanto o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, então tem muito cliente que sempre tá fazendo os pedidos, então a gente sempre faz pedidos personalizados, às vezes algum cliente que tem alergia a algum tempero, alguma coisa assim, então a gente trabalha bem em cima disso, a gente atende bastante cliente que faz dieta e tem que comer o frango personalizado, a gente separa na quantidade de gramas que o cliente precisa, a gente mói o frango, faz bem personalizado do jeito que o cliente quer, então a gente sempre trabalha muito em cima do que a necessidade do nosso cliente. Então além de vocês já terem uma vasta gama de produtos diferenciados lá, vocês, se a pessoa ligar e pedir, ah, eu quero desse jeito, vocês fazem também? Sim, a gente faz na hora, coloca o coração no espetinho, faz o que a pessoa pedir, desolça o frango inteiro, tempera, faz o que for solicitado. Vocês trabalham também com galinha velha? Isso. Tem a diferença do frango pra galinha velha? A galinha velha é um produto, ela tem a carne um pouco mais resistente, mais durinha, e o frango é aquele frango de granja que é criado num tempo de maturação diferente da galinha, né? Então a galinha é bem conhecida aqui na nossa região, tem um consumo bem alto, e a gente tem uma parceria forte com o frigorífico Timbé, que é o frigorífico que fornece as galinhas pra gente, então também vem todos os dias, é sempre bem fresquinha, a gente faz o corte na hora, conforme o cliente quer, então a gente tem a nossa sala de manipulação ali, que fica sempre disponível pra fazer a necessidade do cliente na hora. Muito interessante ter, saber que tem algo tão específico aqui na nossa região, que é um dos únicos aqui, né? Não tem outros, né? Não, somente a gente. A gente aí tá inovando na área, né? No começo acharam que a gente era meio doido por inovar nessa área, mas a gente tá bem contente com o resultado. Muito legal. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje, tá explicando um pouquinho mais sobre frango pra gente, que é tão comum a gente ter na nossa mesa, mas não sabe que tem tantas variedades, e que a importância dele ser fresco, e a importância dele ser mais saudável do que a carne também, que é legal também pro bolso agora, né? Sim, sim. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós que agradecemos, agradecemos a toda a equipe do VIP aí pela recepção, e também deixamos aí pro pessoal que não conhece o açougue do frango, vim conferir, fica ali na Avenida Emília Ramos. Então é bem fácil aqui, bem no centro de Tijucas, então é bem fácil o pessoal ir lá conhecer. Isso aí, vamos lá conhecer o açougue do frango, conhecer nossos produtos, e a gente tá disponível a qualquer pedido. O Papo de Especialista vai ficando por aqui, em breve a gente volta com mais novidades e mais especialidades para vocês.